Bom, por aí, começando aqui mais um vídeo de Ark, Primal Cause, e hoje, galera, bora fazer muito progresso. Hoje, nosso plano é domar dodôs pra produzir muitos ovos, fazer um Egg Collector pra coletar esses ovos e já... Vamos ver, quem sabe, já, né, começar a produção de kibo pra no próximo vídeo domar as nossas primeiras criaturas do mod, beleza? Então, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se e compartilha aqui no meu outro vídeo que vai ajudar muito a crescer. E vocês estão vendo aquele ser ali atrás, velho? Aqui, ó, deu um leve zoom. Presta atenção lá atrás, cara. Presta atenção lá atrás, né? E tem um ser chamado Vagantoso, olha só. E aí, cara? Nossa, cara. Nossa, tô presente até no Primal Cause, cara. Aí sim, hein, ó. Eu sou... como é que fala? Onipresente. Onipresente. Aí sim. Galera, eu fiz aqui a nossa casa, um pouco dela. Eu tô planejando tirar essas fundações... essas selinhas... Sim, não, essas cercas que coloquei aqui em volta. Assim, eu não sei. Não ficou tão ruim, mas eu acho que poderia ficar melhor. É... Ela não tá 100%. Tá com uns 90% completa. Eu quero construir ainda uma greenhouse, beleza? Então, galera, vai ser muito legal. Vai ser muito legal mesmo. E o Vagant tá aí, né? Como eu tinha falado. E aí, velho? Só bora. Opa! Ai, doiu. Ó, o Vagant vai nos ajudar, galera, a fazer as coisas de hoje. Olha só, galera, vamos mostrar por dentro da casa, por enquanto, aqui, ó. Topzera. Ela tem várias... Ó, por exemplo, tem essa entrada aqui, ó. Pela escada aqui por fora. Olha só. Pra dar uma mandada por aqui. Cara, que é a casa das varinhas. É. Aqui, ó, é inspiração em uma casa lá no servidor oficial, galera. Que eu tinha visto, assim. Ficou bem legalzinho. Assim, eu construí do meu jeito aqui. Eu pretendo pintar ela pra caramba, galera. Aqui ele dá a volta, galera. Vem aqui por fora. Eu achei que ficou bem legal. Tem uma entrada por aqui, ó. Por dentro, ó. Ah, aqui tá. Preciso de uma ponta, uma coisa particular, velho. Aonde? Ah, sei, sei, sei. Calma aí. É um andar de baixo aqui, galera. É um andar de baixo. Tô perdido em minha casa. É aqui. Aonde? Nossa, calma aí. É lá em cima, galera. Tô perdido mais ainda. É, eu tô mais topo do topo. Olha aqui, galera. Dá pra subir por aqui, ó. Aí. É, ó. Olha só. Ah, você quer pular? Caraca, hein. Entendi. É, dá pra fazer uma coisa de argentavis aqui em cima, galera. Porque tem um lugarzinho topzera pra pousar com a argentavis até. Cara, caçar o fogo da madeira. Nossa, velho. Não bota fogo na minha casa não, hein. Olha lá, quebrando tudo, cara. Nossa, não. Vamos descer aqui, galera. E vamos se preparar já pra tudo, né? Que eu ia até fazer. Ó, fiz uma selinha aqui também, né? Colocar alguma coisa aqui, quem sabe. Vamos descer tudo aqui. Aqui em cima, galera, eu tô planejando colocar o armazém e tal, né? Alguma coisa do tipo. Vai ficar bem legalzinho. Essa casa, galera, eu planejo ter ela até o final da série. Assim, claro, eu vou fazer modificações. Algumas leves modificações. Nada muito exagerado, né? Eu vou fazer uma greenhouse, óbvio. É, vai ter alguma modificaçãozinha, se eu achar feio alguma hora aí e tal. Mas, no geral, não vou mais mexer nela quase, beleza? Só bora, tá caindo um drop aqui. Caraca, velho. Topzera. Galera, também tem esse item aqui, ó. É uma Miriam Stone. Uau. É uma parede, galera. Uma parede mesmo, sabe? Aqui sempre tem esse problema, né? Ah, aqui é a localização de drop. Aqui sempre tem esse problema, né? De fazer uma parede no arco. Daí aqui já vem essa parede pronta aqui, ó. Só você colocar, velho. Muito topzera, cara. É uma parede. Uma parede mesmo. Olha, eu roubando uma parede. Caraca, velho. Vamos colocar umas paredes aqui, galera. Rapidinho. Nossa, o tamanho dela, mano. É grandona. Ela enfia no chão e aí soa. É, velho. Olha lá, galera. É porque ela é pra se adequar ao ambiente, né? E tal. É muito massa, galera. Ela é muito legal essa parede. É muito útil. É, aqui embaixo, galera. Aqui perto da nossa casa, eu vou ter que colocar uma bem aqui, ó. E aqui tava subindo muito bicho quando tava construindo. Tava subindo muito bicho mesmo. Tava chatão, cara. Tá, aqui também tava, velho. Agora ficou bom. Aí, boa. Aqui, galera. Eu acho que aqui tá bom. Acho que não vai chegar a subir nenhum bicho. Vamos lá. Como eu havia mencionado, né? Não tem... Eu não vou construir, na real, em cima do coisa ali, velho. Esqueci o nome daquilo ali. Mas do artefato. Do artefato, não. É Spornote. Não vou construir ali em cima porque... Olha. Sementes de cenoura, cara. Ô, útil. Útil demais. Útil demais. Sementes de cenoura. Muito útil, galera. Cara, ficou legal essa paredona. Caraca, olha o que o bagulho a gente fez aqui, né? Topzera. É, galera. Falando em parede, né? Parede, eu vou colocar mais pra cá aqui, ó. Porque aqui embaixo, galera. Aqui é muito perigoso. Nossa senhora. Aqui, velho. Sobe os bichos muito bizarros. Galera, ela buga dentro de pedra e de árvore. Essa parede aqui. Tem que tomar muito cuidado onde colocar. Mas aqui, galera. Sobe os bichos muito zoados. Mas daí eu pôs em off, como eu falei. Nossa, me prendeu aqui. Caraca. Eu vou colocar algumas coisas aqui, galera, em off. Vamos recolher. Daí eu vou guardar ali porque é muito pesado, velho. Nossa, eu já coloquei lá embaixo, velho. Vamos guardar aqui, galera. E é isso. Vamos lá. Sem muita mais enrolação do que eu já enrolei. Amém, galera? Eu vou colocar aqui no último mesmo. Esse carro é só parede. Esse aqui é só do quê? Paca e rinossauro. Vamos guardar também. Galera, ganhamos um estilinho aqui no drop, né? Perfeito. Vou colocar até mais uma cama. Eu coloquei... Nossa. Já até coloquei uma cama aqui. Vou colocar mais. Vai spawnar. Caraca, tem que botar um dentro da outra, velho. Ah, não. É bonito aí. Vamos lá. Agora, galera, bora chegar lá na praia. E bora... Calma aí. Dá pra segurar a R. Ah, tá. E vamos... Achar o Zodô. Vamos tomar o Zodô. E a gente vai trazer eles aqui. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos chegar aqui no Zodô. Ah, galera. Olha que bizarro, cara. Vocês lembram do outro episódio? A gente tava aqui. Então, cara... O Vagante tá morando aqui na praia. Onde que a gente nasceu, velho. Olha só que loucura. É muita coincidência, cara. É muita coincidência. Não... Não. Cara, eu, o Victor, o Yoshi e o Vagante não combinamos, cara. Caraca. Gravamos em horário totalmente diferente. E... Véi, é muita coincidência. A gente tá morando junto. Cara, é muita coincidência mesmo. É muito bizarro, velho. Muito bizarro mesmo. Mas tá bom, né? Junto não, né? Mas, sim. Entre astras próximo do outro. Assim, acho que a base do Vagante e a... Não. Entre a base minha e do Yoshi, tá quase a mesma distância até. A Cipada do Yoshi tá um pouco mais longe. Mas... Cara, é muita coincidência, galera. É muita coincidência mesmo. Mas só bora lá. Vamos procurar uns dodôs aqui? É, a gente pensa bem igual mesmo, cara. Impressionante, galera. Oi. Ah, matou, velho. Nossa. Eu destruí o bicho na porrada. Sai. Aí, velho. Caraca. Aí. Aí. Nossa, ele me bateu ainda. É, velho. Aí. Nossa. Uh, errou. Caraca, o bicho é forte. Olha isso, galera. Sai. Ah, level 100. Ah, não. É 45, velho. Nossa. Por que ele tá tão forte? Aí. Olha isso, galera. O dodô. O dodô, não. 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 Como assim? Ó, galera. O dodô aqui. Tem uns bicho, cara, que tá com uma vida muito bizarra, velho. Do nada, sabe? É. Tem um côncação. Vai tá imortal. Ó, o bebê aqui, cara. Sim, sim. Tem um... É macho. Tem um dodô aqui, ó. Tô fazendo fertilizado, que também funciona, sabe? Ah, sim. Isso é bom. Isso é bom. Vamos procurar, galera. Alguns dodôs por aqui. Tem um dodô 25 que eu tava vendo. Depois eu vou te ensinar a fazer um itemzinho, cara, que é barato e vai te ajudar muito com esse negócio todo. Aí sim, valeu. Vamos lá, galera. Tem que pegar um pouco de pedra aqui, que eu vou desmaiar na bolhadeira mesmo. Bolhadeira não, na... Ah, no sling? É aquele sling que a gente ganhou ali. Topzera. Boa. Vamos lá, galera. Ó, um pronto beta ali. Bizzarrão. Vamos lá. Preda. Muita preda. Aí, ó. Cara, tá vindo muita coisa. Topzera, galera. Vamos lá. Ah, eu já instalei mais alguns mods aqui, galera, no server, que vai ajudar mais ainda aqui. Instalei um mod chamado Egg Collector, que é o mesmo do Ômega. Aliás, cara, é o mesmo do Ômega. Então, é muito bom. Olha, ó. O dodôzinho aqui. Vamos lá, galera. Pá. Nossa, quase matou. Ah, isso é fêmea. É fêmea. Isso aqui vai morrer se eu dar mais uma olhada. É, eu acho que é melhor com o Gassetet, vai dodoar muito pra quem. Então, cadê? Aqui, galera. Vamos fazer rapidão? Também tem que fazer. Eu tenho que, na verdade, reparar. Sim. Aí. Galera, eu tô colocando bastante ponto em Fortitude. Porque tem umas coisas que são muito zoadas no mod, cara. Olha, já registrou ali. Boa. Aí, desmaiou. Boa. Galera, ele vai levantar muito rápido. Então, temos que já domá-lo. Taca fruto. Aqui, ó. Ele vai comer muito rápido também, ó. Mais um que ele come. Beleza, domado. Perfeito. Beleza. O vagão já vai carregar esse dele, galera. Bora domar aquele outro que tava aqui em cima também. Tinha um macho aqui em cima. Cadê, querido? Não dou macho. Ó. Aí, tá aqui, ó. É isso aqui, mano. Passei do lado dele, galera. Nossa Senhora. Bora desmaiar. Ah, eu vou botar dentro da minha casa pra não misturar. Ah, beleza, beleza. Beleza, galera. Domar, domar não. Derrubar. Caraca, eu deixei tudo no Dodô aí, as coisinhas. Ah, eu vou pegar. Tá. Nó, cara. É mais. Ah, já domou. Beleza. Ah, já? Boa. Aham. Tá. Galera, é... Bora levar esse Dodô lá pra casa. Rapidão mesmo. Véio, acho que... É, vamos levar esses aqui lá pra casa, que a gente consegue carregar na mão. Daí a gente volta aqui pra pegar mais. Galera, tem um Dilo Alfa e um Dilo Beta aqui, cara. Véio, é bem fraquinho eles. Quer dizer, de vida talvez sim. Vamos lá, galera. Nossa, tem um Dilo Alfa, um Dilo Beta, um Most Shops normal aqui, galera. Caraca, só tô vendo espinho. Nossa Senhora, galera. Ai, sai, 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 sai. Aí, boa. Um já era. Ó, outro aqui, outro aqui. Caraca. Alfa. Ó, eu só vou farmar isso aqui, ó. Boa, galera. Farmamos. Caraca. Nossa Senhora. Quase. Quase. Galera, era hit kill, vem. Se der essa porrada, provavelmente era hit kill. Ah, o Most Shops farmou, cara? Farmou esse filha da mãe. Nossa, velho. Eu tentando farmar aqui as coisas. Ele é ladrão, velho. Caraca, vai morrer agora, Most Shops. Vai morrer. Ó isso, galera. Sacanagem, velho. Pô, a gente matou o bicho ali. Salvamos a vida dele e ele vai igual o Bulut, cara. Galera, era muito bom porque... Nossa, nossa. Opa, eu ia farmar ele. Galera, ia ser muito bom se ele conseguisse farmar ele. Ah, mas a gente farm esse daqui, ó. Vou prendendo a boleadeira e nós... Ô, louco, velho. Esse é bom, hein. Já foi, hein. Aí, ó. Caraca. Nossa. Ah, não. É muito ruim no... Nossa. Ele é level 85, caraca, velho. Ou ele vai matar a gente ou a gente mata ele, velho. Não tem muito esquema. Ele não vai fugir, eu acho. Caraca, deve ter muita vida. Ele tá sangrando, velho. É, nossa, cara. Ele é level 85, é um alfa, galera. Ué. Caraca. Nossa, velho. Nossa, galera. Olha isso, olha isso. É, velho. Ih, fugiu. Ah, nossa, ele não atacou. Jurei que ia atacar a gente. Eu também achei. Olha lá, galera. Fugiu. Galera, um dia a gente vai ter um desse. Eu espero. Tá, galera. É porco. É. Colocamos o Dudu ali já, né. E agora, bora pegar mais Dudu. E bora ver se a gente faz o Egg Collector. O Egg Collector é um porco... Um porco não. É um pouco difícil. Ah. Acho que não. Mas, mas, mas... Mas... Tem outro item, galera, aqui do mod Automated. Que é topzera. Que é de coletar ovo. Que é qual? Que é Spalding Bean? É? É o Egg Crate. Egg Crate. Ah, eu nem aprendi. Se pá, tem que aprender aqui. Egg... É no level 30? Sim. Ah, eu não tô level 30 ainda. Ah, mas eu tô. Galera, o vagão tá no level 30. Como que é o recurso pra fazer? Ó, é... Precisa de fibra, palha e madeira. Nossa, muito fácil. É, 20 fibra, 25 palha e 30 madeira. Aí, ó. Tudo aí, tudo aí. Só fazer, por favor. Não, falta o palha. Eu boto aqui. Ah, beleza. Olha, galera. Grande vagante aí. Acelerando as coisas. Esse item, galera. Ele vai coletar o ovo das criaturas, galera. Vamos deixar bem aqui, ó. Que daí, como vocês sabem, né? Aqui nesse mod, cara. É inspiração do Paranormal Free. Tudo precisa de ovo pra fazer. As kibbles, né? Basicamente. Ó, temos dois odôs aí. A fêmea vai produzir a rodo. Vamos. Nossa, galera. Tem nem sentido. Sacanagem. Pelo menos ele fez coisa pra gente, então não precisa mais do vagante. Nossa. Brincadeira. Chega aí. Ó, galera. Vamos deixar os dois acasalando. Porque daí já pega o ovo fertilizado também. E é isso. Já tô voltando. Aí, beleza. Galera, acho que eles estão muito longe do outro. Vamos pegar e colocar mais pertinho aqui. Vem aqui. Aí. Ah, agora sim, ó, galera. É realmente. Se estiver muito longe, ele não pega. Agora a gente vai perto. Segura aí aqui, galera. E disable, enable, fertilizar, pick up. E... Vou atrás de range. Tá. Ele tá pegando ovo não fertilizado. E ele tá pegando ovo... É isso mesmo. Ele tá pegando ovo fertilizado também. Muito bom, galera. Agora, ó. Já deu um. Show de bola. Agora, galera, ele vai pegar um monte. Um monte de ovo aí para sempre, né? Por isso, vamos deixar o dodô aí. Galera, enquanto o vagando não volta, eu vou passar lá na praia e vou tomar mais dodô. Show de bola? Então, já volto. Show de bola, galera. Mais dois dodôs aí para nós. Já estão fazendo aqui bastante ovo. Já tem dois. E agora, galera, eles vão fazer aí bastante ovinhos para a gente. Enquanto isso também, eu tava dando uma olhada, galera. E tem várias coisas aqui. E o vagante falou de um item que é compost bean. Que é esse aqui, ó. Vamos fazer... Não tô conseguindo puxar. Ah, pra puxar os itens, os itens tem que estar dentro do vault do automated. Ah. E, tipo, ele tem que estar ligado lá, o wireless. Nossa, tem que estar ligado o vault? É, tem que estar ligado. Que é esse aqui, né? Echo vault. É esse aqui. Ah, eu vou colocar muita coisa. Como que eu ligo aqui? É só você segurar. Ah, ele já tá ligado. Press 20 wireless crap. Já tá certo. Ah. Ah, mas... Como que você sabe que tá ligado ou não? É, você segura aí e tá ali embaixo. Pra mim tem um risquinho, tá? Você tem que estar ligado. É, é. É porque se tem um risquinho, quando você apertar é pra desligar. Entendi. É, então beleza, galera. Vamos... Colocar tudo aqui. O que ele tá faltando pra fazer? Isso aqui é muito bom, galera. Porque vai... Nossa, ele não tá puxando. Esse aqui também tá ligado. Esse aqui já fica ligado automático. Entendi. Vamos ver aqui. Não, não. Vamos puxar madeira... Você tem o... Puxar madeira não. Oi. Os recursos? Ah, eu consigo puxar, cara. Caraca, que zoado, velho. Aqui, ó. Puxa ele, ó. Pode pegar aqui. Nossa. Ah, eu puxei pro outro. Aí, agora tá aí. Galera, vamos fazer aqui bastante item. Item não. Madeira. Corre, 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 corre. Pula. Não consegui pular. Aí, beleza. Ah, vai. Mas, cara, tá... Tá desligado a opção lá em cima pra mim. De tudo. Muito estranho. Nossa. Tá, galera. Vamos fazer aqui, ó. Se quiser. Isso vai ser muito bom. Agora. Hum... Vou dar uma olhada aqui. Isso aqui vai pegar, né? O cocô dos bichos. Eu vou deixar aqui fora. Aqui, ó. Por exemplo, aqui atrás. Deixar aqui atrás. E ele vai pegar, galera. O cocô e vai transformar em utilizante. Pelo que o vaguante diz. Tá certinho já, né? É. Só precisa abastecer com palha agora. Ah, é. Colocar muita palha aqui. Galera, tem muita madeira aqui, ó. Vamos pegar. Vou pegar tudo. Eu vou ajudar. Boa, galera. Colocar muita palha ali, galera. E é isso, sabe? Não vai mais fazer diferença. Não vou quebrar tanto assim, não. Porque... Quando tem muita poca árvore, fica feio o lugar. Já chega o mod de árvore, galera. Eu vou encher. Vamos lá, galera. Muito bom. Agora, galera. Certinho. Tudo pronto, né? Pra fazer as kibble. Na real, falta uma coisa. Que é a plantação. E a plantação tá demorando, galera. Ó, o grande vaguante já colocou aí, ó. Ó, ele já coletou. Show de bola. Daí ele vai produzir. Então, galera. Ovo não tá faltando mais. E também não tá mais faltando fertilizante. Que isso aqui vai produzir fertilizante mesmo pra nós. Então, cara. Show de bola, velho. Muito bom. É... Tamo indo muito bem aqui. Só precisamos agora da plantação, né? E agora, pra fazer a plantação, vamos fazer aqui o... Esqueci o nome do... Cadê de plantio? Eu vou botar em inglês. Tá. Ah, é crop. Crop. Ah, é verdade. Crop. Olha lá. Opa. Escrevi esse ovo da empresa. Crop. Large crop. Cara, é... O meu tá desativado, velho. Só pode. Ele não tá nem puxando. O meu puxou aqui, ó. Puxei pro meu inventário. Fiz... Eu consegui um. Aham. O meu não tá nem puxando, cara, pro inventário. Ah, ó. Eu acho que é porque você, ó... Primeiramente... Oi? Vê se você consegue fazer um desse daqui, ó. Faz isso aqui, ó. Tem um itemzinho aqui chamado, ó... AA Control Console. Ah, faz sentido. AA Control Console. Olha, falta metal. É, metal bruto. Tranquilo, tranquilo. Metal bruto. Vamos pegar ali? Deve ter alguma pedra aí? Tem. Beleza, galera. Voltamos aqui. E é o seguinte. É... Preparamos já muito, 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 muito mesmo as coisas aqui. Coloquei aqui alguns crops, né? Aqui no cantinho, aqui. Tem esse filhote parasauro que é... Ah, o chique do vagante. Que susto. Tem esse... Tem esse... Dilo aí que o vagante do... É, o do meu exilio tava aqui enfrentando. Agora ele tá aí pra botar uva. É uma piseira. E, galera. Olha só. Vamos parar aí, parasauro, por favor. É... Eu coloquei aqui... Um... Um tanque de água. Como... Da onde que esse... Da onde que esse tanque tá pegando a água daqui, né? Vamos descer aqui. Vou mostrar tudo pra vocês. Eu fiz um esquema aqui. Não sei se vocês já sabem. Talvez já saibam. Mas a água agora é via bluetooth. Então... É wireless, isso. É wireless. A água é via wireless. Então você consegue transferir a água do lago até ali em cima, né? Da nossa base. Muito fácil, cara. Muito fácil mesmo. Eu vou ter que quebrar essa água de uma maneira. Vamos quebrar aqui, galera. Vamos pegar já uns recursos também, aproveitando. E olha só. Lembram daquele tanque que eu falei ali em cima? Então, ele tá conectado a este tanque aqui. Esse tanque aqui embaixo. Estão vendo aqui, ó? Esse aqui. Tá conectado a esse. E esse tá conectado... Com o tanque que tá aqui embaixo. Tá vendo esses buracos aqui? Tomar cuidado pra não cair, hein, Valganta? Cuidado. Tá. Aqui, ó. Tem um tanque aqui embaixo. Pertinho da água. E... Esse tanque da água tá conectado... A um... Tubo pra pegar a água. É esse... É a maneira que funciona aqui pra pegar a água. Então, a gente tá... Transportando até lá em cima. Show de bola. Facinho, né? Não é tão realista. Sinceramente, bem estranho. É... Mas é... Assim, muito mais fácil e melhor, né? Dá pra fazer muito mais coisa sem ter aquele monte de tubo, né? Pelo mapa, velho. Feio. Nossa, ali era ridículo. Era ridículo mesmo. Melhorou... Assim, melhorou bastante. Em questão disso. Mas, então, galera. Essa é a história de como a gente tem água aqui. Agora... É... Vamos... Fazer... Esse papo... É pra ver aqui, bolo. Ah, não. Temos que... Colocar a semente. Esqueci disso. Caraca, velho. É... Vamos colocar aqui. Essa é a parte demorada. Essa é a parte demorada. Aqui, galera. Aqui, aqui, aqui. Ah, ó. Aqui é letante, galera. Tá já irrigando. Aqui tudo. Ah, e não tá fertilizado. Vamos colocar aqui um pouquinho de fertilizante que tá produzindo ali, né? Ó, tá irrigado, fertilizado. Depois só o estufo que a gente coloca aí. É isso. Vamos colocar aqui, ó. Aqui eu coloquei semente de... Pô, já foi. Acho que cenoura. Carrot. Isso mesmo. Aqui colocamos de saverote. E tem que colocar o fertilizante aqui também. Vamos pegar ali, galera. Rapidão. O fertilizante. Aqui tá produzindo muito fertilizante, galera. Olha só o tanto que tá produzindo aqui, galera. Agora... Peraí, a produção é insana de fertilizante. Isso é absurdo. Excelente. É, quando você pegar um fiô, mesmo, você vai ver. Nossa, velho. Absurdo. A gente coloca o milho aqui. E a gente coloca... Olha que voltou. Eita, quem voltou aí? Pra continuação, cara. Nossa, olha lá, olha lá. Caraca, o pterinho, galera. É, velho. Recuperou nada, ele tá sangrando. Nossa, aí é bom, hein. Aqui, galera. Agora a gente coloca... Pô, esse aqui também. Perfeito, galera. Sem muita enrolação. Ó, a gente tá irrigado. Todos estão irrigados, né? Só por estar perto, já tá irrigado. Sem muito problema. Galera, o mais importante é a cenoura aqui, no momento, né? Que já tá crescendo. E é isso. Muito bom. Agora a gente vai ter muito recurso. Galera, é o seguinte. É... Eu tava dando uma olhada aqui. E tem um item chamado Chaos Forge. O Vaganty me falou e ele é top. E agora eu tô conseguindo usar aqui, ó. Olha que massinha. Vamos pegar essa Chaos Forge. É uma Forge bem melhoradinha. E vamos colocar aqui na nossa base. É a Forge que eu tinha lá na outra base, galera. Eu tirei de lá e perdi aqui na nossa base. Aí, ó. Ela cozinha bem mais rápido as coisas. Vamos puxar... É vermelhinha. Topzera. Vamos puxar um metal. Na real, não sei se eu tenho metal, galera. Mas... Tem que dar uma farmadinha, hein? Dar uma farmadinha. Aqui, como tá dando bastante item, galera. E eu tô do lado da montanha, metal não é o problema. Literalmente. Não é o problema. Tem muito metal. Caraca. É. Galera, olha só. Eu vou... Ai, meu Deus. Eu vou pegar a pedra de metal com picareta de pedra mesmo. Mimo? Não. Mesmo. Mas... Eu vou... É mesmo mesmo. É claro que eu vou fazer uma picareta de ferro aqui rapidão, né? Mas, por enquanto, vamos fazer isso aqui. Na verdade, tem um item que o Victor me falou. Não sei se é o Victor ou o Vagante, mas é um item... Uma picareta vermelha, galera. Que é muito, muito roubada. Ela dá muito item. Eu vou fazer ela. É a picareta do mod, né? É tipo... Lembra do Supreme? Que tinha cada item? Sim, sim. Cada classe tinha a sua ferramenta? É. Aqui tem uma vermelha, galera. Topzera. E eu vou fazer ela. Olha, como eu falei, galera. Tá aqui do lado. Tá vendo? O Vagante tá aqui. A nossa base tá ali, cara. Tá aqui do lado tudo, galera. Tudo do lado. Isso é muito bom. Então é rapidinho voltar pra casa aqui, ó. É, pegou muito metal. Estão voltando pra casa já. E agora, bora... Deixar cozinhando. Fazer... É... A mesa do mod. Fazer a picareta do mod, se der. Aqui também tem... A gente tem o Raptor. Aqui tem o... O... A picareta, né? A gente já faz ali. Cara, aqui eu ia falar outra coisa, mas... Nossa, eu tô bem esquecendo. Galera, é o seguinte. É... Já cozinhou bastante metal aqui. E vamos fazer... Ah... Caos Smith. Caos Smith. Pega aí. Puxa os itens. Agora, com a Caos Smith, a gente já tem uma base muito boa aqui, ó. Tô aqui fazer, né? As Kibbles. Consumíveis. Topzera. Weapons. Essa aqui que eu vou fazer agora, galera. Fazer uma beta, né? Não temos condições de fazer a alfa no momento. E a gente pode colocar aqui, ó. Pra fazer uma beta, a gente tem que colocar o Blood. E o Blood eu guardei lá em cima, galera. Eu farmei muito beta Blood aqui. Cadê eu guardei aqui? Não, eu guardei aqui, eu acho. É, o cara é caçador de bronze. É, véi. Cadê meus Bloods? Eu tinha infinitos Bloods. Guardei em algum lugar aqui, galera. Será que tá aqui? Ah, tá aqui, ó. Beleza. Coloca aqui. Feio de bola. Tá fazendo rapidão, galera. Só que vai consumir ferro mais rápido do que tudo também. Eu vou tirar um pouco. Então, eu vou fazer uma quantidade legal aqui. Tá bom, galera. Perfeito. Pega aqui e vamos lá. Weapons beta. Faltar as coisas simples agora. Mas acho que dá pra puxar aqui já. Ué. Tá faltando beta Raid. Caraca. Ah, eu tenho aqui. Nossa, nada a ver. Beleza, galera. Ah, tem dois machados? Tem dois machados, galera. Parece que tem dois machados? Também tem. Cara, será que não é um desses aqui que muda? Será? Mas tem o mesmo nome? É o mesmo tudo, né? É bizarro. Vou fazer um aleatório aqui. Um herói, ó. Ferramentas do mod agora, cara. Que progresso absurdo, hein? Topzera, cara. Aqui, ó. Nó. Show de bola. Tá verde, cara. É. Então, né? Então, tudo verde. Mas, galera. Vou finalizando o episódio por aqui. Deixa um like, inscreva-se e compartilha com o meu outro vídeo que vai ajudar muito a crescer. Agora é só uma questão de tempo. Até crescer aqui, né? O milho. O milho não. A cenoura. Até crescer tudo. Pra gente fazer a kibble, né? Que tá tudo aqui, ó. Pra fazer ela, provavelmente vai faltar somente o milho. O resto é bem fácil. A gente já fez o ovo aqui e tal, né? Tudo aqui, ó. Vai produzir bastante com esse dodôs. Vai produzir muito, muito mesmo aqui, ó. Cara, galera. Muito massa. Muito massa, cara. Tamo, véi. Tamo quase tudo automatizado mesmo, cara. Show de bola. Então, galera. Deixa um like, inscreva-se. E tchau, falou e... Até mais. Tchau, tchau.